Meninas, olhem que charme! Aqui é a blusa dessa coleção, preparada para o final do ano, né, toda ajustadinha e joguei com a opção da calça reta, né, foi lançada tanto a calça flare quanto a calça reta. Essa calça, eu lancei ela na coleção passada, ela é aquela de pala alta, tem elástico atrás, bolsos bem grandes, mas o sucesso dela foi tão grande, tão grande, que eu resolvi manter no meu estoque e lançar uma opção de blusa especial pra ela, inclusive no mesmo tecido. Essa blusa, ela tem esse corte no colo, olha a manguinha dela estruturada, olhem que charme, toda ajustadinha, a abertura dela é atrás com o zíper reforçado, bem grande. E aqui, meninas, é a opção da calça reta. Olhem que look show! Ah, e quem quiser fazer um look mais jovem, mais descontraído, né, mais leve, mais informal, né, podemos dizer assim, lancei no mesmo tecido pra fazer conjunto com a blusinha shortinho. Perfeito, pense no shortinho charmoso, que aí dá pra você lançar. Sem contar também que, além desse tom off-white, tem também o palha, que tá um charme, uma cor neutra e bem incrível. Meninas, o conforto desse tecido, o conforto dessa calça é sem explicação, é sem explicação mesmo. E da blusa, então, olha que perfeição. Igual linha alta. É a calça, tem ela tanto flare quanto reta. Reta é essa que eu estou com a perninha mais ajustada, e a flare é a mais longa com a perna aberta. Música Música Música